Versículo 2 E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto a porta eles cabiam E sabe o que Jesus fez? E anunciava-lhes a palavra Porque tem gente que gosta do louvor Tem gente que gosta de profeta, profetada, profecia Tem gente que gosta de ver ou revelar o CPF Gosta de pregador comparando o iPhone com outro celular Mas não gosta da palavra Mas Jesus estava aqui anunciando-lhes a palavra Porque não pode faltar a palavra Tem gente que gosta do culto até o momento dos louvores Mas quando chega o momento da palavra Você vê crente disperso, crente distraído Crente olhando a hora, crente querendo que o culto acaba São pessoas que ainda não entenderam o poder da palavra Este culto desde o início da palavra A oração inicial, os louvores da harpa Os louvores que os irmãos entoaram Tudo foi bom Mas não pode faltar a palavra Porque a palavra é o verdadeiro alimento do crente E se o culto não tem a palavra Você não sai preenchido Do verdadeiro alimento que ele nos proporciona Não tem a palavra Se mudou Mas não tem a palavra Não tem a palavra Obrigado.